No vídeo de hoje você vai aprender como colocar foto na moldura no Canva. Assiste até o final para você receber um presente. Olá, meu nome é Cláudia Prazeres, sou designer há mais de 18 anos e nesse vídeo eu vou te contar como colocar foto na moldura no Canva. É muito simples, rápido e você vai aprender a fazer agora. Vamos para a tela do meu computador. Bom, eu peguei uma arte pronta para ficar mais fácil. Aqui nesse espaço tinha uma moldura e a foto. Você cria a sua arte, vem aqui em elementos, aqui mais abaixo, molduras. Você clica aqui em ver tudo. Você vai encontrar diversos tipos de molduras. Vamos escolher uma. Eu já tenho uma selecionada, clicar aqui em cima desta aqui. Repare que esta moldura já tem uma cor e você vai poder mudá-la aqui. Vamos colocar um marronzinho para destacar. Agora é simples. Você vem aqui em fotos. Digita aqui na caixa de pesquisa. Ovos de Páscoa. Você clica aqui direto. E pronto, você escolhe. Este é o Pro. Pro é quando é pago. A foto é paga. Mas você pode muito bem ter outras opções. Por exemplo, esta aqui não é paga. Eu vou deixar aqui no cards um outro vídeo em que eu ofereço diversas imagens gratuitas. Ou você vem aqui em aplicativos. Clica aqui neste aplicativo Pexels ou Pixabay. Os dois são fontes gratuitas. Você vem diretamente aqui. Digita aqui ovo de Páscoa. Vamos escolher uma imagem. Esta. Bem legal. Você pode aumentar. Centraliza quando aparecem estas linhas na cor rosa. E solta o botão do mouse. Agora eu vou fazer uma do zero. Vamos vir aqui. Você clica aqui em elementos. Vem aqui mais abaixo. Molduras. Vamos pegar esta, por exemplo. Clica aqui. Centraliza. Mas você coloca o texto. Coloca o fundo. O fundo você coloca aqui. Vamos escolher a foto. Outro tema. Patch. Vamos pegar este aqui. É só clicar, arrastar, para dentro da moldura. Não é simples? E o presente que te falei no início deste vídeo. São 10 bancos de imagens gratuitos. Para você escolher e colocar na sua moldura. Clica aqui neste vídeo. E aproveita para assistir como criar um post de carrossel. E já vai treinando como colocar sua foto na moldura. E clica aqui para assistir a recomendação do YouTube. Ok? Não se esqueça de se inscrever no canal. E aperta o like. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.